Muito obrigado, senhora Presidente, Ângela Portela, senhoras e senhores senadores. Santa Catarina sempre foi um Estado que sofreu muito com as chuvas e com as enchentes. Foi assim em 1983, quando o Brasil todo se mobilizou, e também em 2008, quando aproximadamente um milhão e meio de pessoas foram atingidas, cerca de 150 mil pessoas foram atingidas e muitas morreram e muitas ficaram desabrigadas e desalojadas. Nestas duas semanas que se sucede agora, senhora Presidente, as chuvas chegaram a um Estado crítico, bloqueando rodovias, isolando as comunidades inteiras, dificultando a chegada de atendimento. O mês de maio foi o mais chuvoso dos últimos 25 anos em Santa Catarina. Agora, neste início de mês de junho, choveu o que estava previsto para o mês inteiro em apenas uma semana. E o medo continua, as incertezas permanecem, a chuva continua a cair, já que os serviços de meteorologia prevêem que nesta semana teremos mais uma frente fria, o que preocupa muito a defesa civil, já que o solo está encharcado e os rios transbordando, completamente cheio. Senhora Presidente, não há nada mais triste do que ver famílias, crianças e idosos terem de sair da segurança dos seus lares e se refugiarem das águas. E o pior é que muitos não conseguem. Além disso, o frio, a falta de comida, de espaço digno para dormir, tudo isso é muito dramático e deve receber uma ação rápida e eficaz do poder público, da iniciativa privada, das instituições sociais para amenizar o drama dessas famílias. A Secretaria do Estado da Defesa Civil divulgou, na manhã de hoje, que 27.675 pessoas foram afetadas pela chuva em 89 cidades de Santa Catarina. Até a noite de ontem, eram 10.127 afetados. Entre eles, 2.093 pessoas estão em abrigos públicos. As regiões mais atingidas são o Alto Vale do Itajaí, Planalto Sul e Oeste Catarinense. Mais de 80 mil alunos tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira, em 160 escolas públicas da rede estadual de ensino. Pelo menos 29 municípios catarinenses devem decretar estado de emergência por conta das chuvas. Segundo a Defesa Civil, sendo Rio do Sul, novamente, Lages e Rio do Oeste os municípios mais atingidos. Na rede estadual, pelo menos 63 mil alunos não terão aulas nesta semana. E, também, nós temos 17 pontos das nove rodovias que registraram ocorrência de deslizamento de terra. O secretário adjunto da Defesa Civil, Fabiano de Souza, afirma que a situação deve se complicar ainda mais, já que a previsão é de chuva até quinta-feira. Desta forma, senhora Presidente, apresento aqui um resumo da situação de Santa Catarina hoje. São 89 municípios atingidos pelas chuvas, 8.681 residências afetadas, 2.093 pessoas desabrigadas, 1.309 pessoas desalojadas e 27.675 pessoas afetadas. Ao mesmo tempo que faço, senhora Presidente, esse triste relato, quero lembrar a todos os meus pares, meus colegas, senadores e senadores do projeto de lei de número 56 de 2016 de minha autoria, que dispõe sobre a realização pela Caixa Econômica Federal de concursos especiais de loterias. de números, para que a renda líquida seja destinada aos municípios em estado de calamidade pública, como é o que está acontecendo agora em todo o Brasil e especialmente em Santa Catarina. Apresentei a proposta justamente para ajudar em momentos difíceis como este em que estamos passando em Santa Catarina. A iniciativa busca dar mais agilidade ao atendimento às vítimas e à recuperação da infraestrutura desejada. Essa proposta, obviamente, não tem a pretensão de substituir ou dispensar as ações previstas na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, apenas de conferir uma fonte ágil de recursos adicionais para que os municípios em estado de calamidade pública possam oferecer um socorro emergencial às pessoas atingidas. A minha preocupação não é somente que haja recursos para socorrer as pessoas, mas também que esses recursos possam chegar prontamente e em tempo hábil ao seu destino. Porque hoje, tal é a burocracia, tal é a papelada, tais são as exigências legais para o levantamento de dinheiro público em socorro das vítimas, que, frequentemente, o pior da crise já passou quando as verbas, por fim, chegam até os necessitados. A matéria está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, da qual o eminente senador Tassi Gereissati é o presidente, sobre a análise da relatora senadora Vanessa Graziottin. Acredito que esse projeto seja de vital importância, trazendo recursos aos municípios atingidos por catástrofes, de forma mais rápida e direta, que deverão ajudar com o apoio emergencial os cidadãos na construção e na reconstrução da infraestrutura das cidades. Por isso, faço mais uma vez um apelo aos colegas para debatermos e apreciarmos o quanto antes esse projeto contra as intempéries climáticas, porque contra elas nada podemos fazer, mas podemos nos preparar melhor para as futuras enchentes, agindo previamente com obras de contenção, com a fiscalização de construções irregulares ou que ainda agridam o meio ambiente e na proteção, sobretudo, à população brasileira e catarinense. Os órgãos públicos devem estar sempre preparados para as adversidades, para as dificuldades, porque contra essas intempéries, muitas vezes nós não temos uma previsão exata do tamanho dos estragos que elas causam à população catarinense brasileira. É o que nós esperamos, evidentemente, da Defesa Civil de Santa Catarina, dos órgãos de Defesa Civil do Governo Federal e é o que nós esperamos desse tempo que possa passar e que a normalidade dessas cidades possa se estabelecer. Conversando hoje, à tarde, com o ministro Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, ficamos acertados de que ele fará, deputado Peninha, ele fará uma visita à Santa Catarina, nessas cidades mais atingidas, na sexta-feira. Portanto, Vossa Excelência já fica avisado de que nós vamos fazer aqui uma comitiva junto com o ministro para avaliarmos, em loco, os estragos e, evidentemente, prestarmos a devida ajuda do Governo Federal, como, diga-se de passagem, nos últimos tempos não tem faltado, apesar de que a burocracia dificulta sobremaneira o atendimento em tempo real. E nessas situações de enchente, muitas vezes, quando o recurso chega, como acabei de mencionar aqui, a própria população já tem feito praticamente toda a sua parte e as cidades voltam à sua normalidade. Evidente que os recursos vêm para a recuperação da infraestrutura, de obras necessárias para estabelecer a normalidade das cidades. Então, é o que nós esperamos. Quero agradecer o ministro Hélder Barbalho, da Integração Nacional, que, conosco, com a bancada catarinense, vai visitar Santa Catarina e os municípios mais atingidos por essas chuvas torrenciais que acabaram trazendo inúmeros prejuízos e graves consequências ao povo catarinense. Portanto, senhora Presidente, esse era o relato que eu queria fazer, torcendo para que essas chuvas, sobretudo em Santa Catarina, possam dar uma trégula para que nós possamos voltar à normalidade. Muito obrigado.